Eu também se conscientizo. Depois de quase seis meses da tragédia que matou 248 pessoas em Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte, Talita Cristina Oliveira de Souza, de 16 anos, recebeu alta do hospital em Betim, onde estava internada. Talita foi encontrada por dois rapazes que procuravam por parentes. Ela foi resgatada pelo helicóptero dos bombeiros. A adolescente quebrou uma das pernas e a bacia. Ela passou por quatro cirurgias e quando completar 30 anos, terá de passar por procedimentos corretivos. Talita ainda precisa de acompanhamento e está morando em um hotel sob supervisão médica em Betim. Ela não foi a única vítima da família. A sobrinha de Talita, então com 14 anos, também estava em casa quando o imóvel foi engolido pela lama e morreu. Os bombeiros...